Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a promessa gananciosa da blockchain Terra de criar um fundo de 10 bilhões em Bitcoin para a reserva da stablecoin UST parece estar avançando de forma gradativa. Nessa semana, a Luna Foundation Guard LFG comprou 2.943 bitcoins com cerca de 140 milhões em USDT enviados pouco tempo antes para a Binance. A reserva de Bitcoin da Terra subiu para 30 mil bitcoins com a nova aquisição, uma quantia de moeda que equivale a 1,4 bilhões. Só nessa semana, a fundação comprou 5 mil bitcoins no valor de 272 milhões. Na verdade, terça-feira, dia 29, foi o único dia que a carteira não recebeu Bitcoin desde que o plano da empresa foi anunciado. As compras estão gerando um efeito positivo no preço do Luna no mercado e alguns especialistas acreditam que a demanda da LFG por Bitcoin seria uma das razões por trás dos ganhos de preços não apenas da Luna, como do próprio Bitcoin. Dunow, co-fundador e CEO da Terra, confirmou que comprou mais de 1 bilhão em Bitcoin desde o começo do ano, sendo que a maior aquisição deste, 8 mil bitcoins, foi registrada no dia 26 de janeiro. Na última terça, o CEO anunciou no Twitter que a fundação tinha 3 bilhões prontos em caixa para comprar Bitcoin para a reserva e, segundo o criador da Terra, um dia vai chegar a 10 bilhões em Bitcoin. A razão pela qual estamos particularmente interessados no Bitcoin é porque acreditamos que é o ativo de reserva digital mais forte. O ST será a primeira moeda nativa da internet que implementa o padrão Bitcoin como parte de sua política monetária, disse Noe em entrevista a Bloomberg. Na ocasião, o empresário disse que a reserva que está sendo construída ajudará a melhorar a capacidade da OST de manter a sua indexação ao dólar, especialmente quando acontecer uma demanda de curto prazo no resgate de OST. De acordo com o Coindesk, o endereço de Ethereum da fundação ainda possui 848 milhões em stablecoins que podem ser usadas para financiar novas compras de BTC nas próximas semanas. Desde que foram anunciados na semana passada, os planos ambiciosos da Terra têm dividido a comunidade cripto. De um lado, há aqueles que enxergam uma reserva de BTC para o ST como algo revolucionário. Por outro lado, Adam Beck, o CEO da Blockstream, e um dos nomes mais importantes da comunidade do Bitcoin, vê os planos da Terra como cinismo, dizendo que parece haver componentes de esquema Ponzi nas operações da empresa. E bom, pessoal, antes lastreada no Bitcoin do que lastreada na honestidade dos políticos, o que faz todo sentido. E realmente essa linha da Terra é revolucionária, e se existe algum esquema por trás disso tudo, eu não sei e acho que talvez seja cedo para falar. O Bitcoin é a primeira moeda e a mais segura, e dessa história toda eu só constato cada vez mais a força que ele tem, uma vez que ter Bitcoin como reserva de valor está sendo bom até mesmo para as altcoins, que são moedas alternativas ao Bitcoin. 3 2 2 3 4 5 1 3